Já falei para vocês que para conseguir uma oportunidade de jovem aprendiz em um supermercado, você deve seguir as dicas desse vídeo que vai ser passado para vocês daqui a pouquinho aqui em cima, o link, para que você saiba as informações que deve pedir no mercado e que deve ter antes de chegar no supermercado, indústria ou qualquer outro local. Lembrando que as regras para supermercado são diferentes de outros lugares. No supermercado você pode levar currículo. Isso jamais deve ser feito em um banco, por exemplo. Então vamos lá. Essas regras valem para supermercados, ok? Não cometam um erro de tentar fazer igual em outros lugares. Estou fazendo esse vídeo porque muitos jovens pediram para que eu fizesse especificamente sobre supermercados. O primeiro exemplo foi de um gerente bonzinho. Mas e um gerente que não está bonzinho porque está tendo muita coisa para resolver, está estressado, brigou com a mulher, enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Mas tem casos em que a pessoa de repente não é muito sociável. Vamos ver então o que fazer. Você chegou lá, conseguiu tacar a cara com ele, o que você vai fazer? De novo. Bom dia senhor Alexandre, tudo bem com o senhor? Apeto de mão, não é? Eu vim aqui porque eu queria muito entrar no programa Jovem Aprendiz. Eu queria saber se tem oportunidade, como estão as coisas. Não, 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 não. Não tem não. A gente pegou dois meses atrás. Acabou. Agora vai demorar para ter de novo. Pode esquecer. Deixa quieto. Por enquanto precisa não. Vai procurar outro lugar. Você pode virar as costas e ir embora. Ou então você pode continuar a conversa e você deve continuar a conversa. Como que você vai agir? Seu Alexandre, eu agradeço então, só para mim saber como funciona o processo de vocês. Essa turma que vocês pegaram há dois meses atrás vai ficar com vocês até quando? Um ano, um ano e meio, dois anos? Ah, vai ficar até dezembro do ano que vem. É o que eu falei. Vai procurar outro lugar porque não vai, a gente nem sabe se vai continuar o projeto não. Ele está querendo te dispensar. Mas você precisa da informação. Continue. Insista. Ah, dezembro de 2019? Dezembro do ano que vem? E vocês pegam em dezembro mesmo ou tem que vir um pouquinho antes, seu Alexandre? Já te falei, rapaz. Vai demorar. Procure em outro lugar. Não, mas é pra mim saber porque eu queria muito trabalhar com vocês aqui, seu Alexandre. Ah, sei lá eu. Deve ser antes. Aí você entra de novo. E os currículos são entregues aqui ou numa ONG ou numa escola ou em algum outro lugar, seu Alexandre? Já falei pra você que não precisa. Rapaz, eu não sei isso. Não fui eu que fiz o contrato. Seu Alexandre, tudo bem. É que realmente eu queria entrar, mas fica tranquilo. Eu faço o seguinte, eu tento vir mais pra frente. Se o senhor conseguir ver isso pra mim, eu agradeço. Eu venho daqui a uns dez dias, daqui uma semana, pra ver essa questão de prazo, onde deixa currículo, tá? Mas eu agradeço, seu Alexandre. E ele provavelmente nem vai falar tchau pra você. Mas percebeu que você foi educado? O que que vai acontecer? Durante essa semana ele vai ficar, por que eu fui sem educação com aquele menino? Vai ficar assim na cabeça dele, tá? E o que vai acontecer dez dias depois quando você for? Provavelmente ele vai te tratar com muita educação. E se bobear, vai até ter conseguido uma oportunidade pra você em outro lugar. Tudo é uma questão de comportamento. Eu já falei pra vocês que tem jovem aprendiz que entra sem ter um curso. Não tem informática, não tem nada de curso. E aí quem é que ele deixou pra trás? O cara que tem um monte de curso. Por que que isso ocorreu? Porque o que se avalia pra você ser jovem aprendiz é questão de comportamento, educação, se você tem bons hábitos, questão de vestimenta, é muito mais quem você é do que aquilo que você tem de conhecimento teórico. Entendeu? Então quando você se porta com educação, mesmo diante de alguém que está sendo chato e que está te tratando com falta de educação, você acaba se destacando e consegue oportunidades. Lembrando também que, como eu falei no primeiro vídeo do gerente bonzinho, você não vai ter só uma opção. São vários mercados que tem na cidade. Você pode em outros e aí você vai até mais bem preparado, sabendo o que é enfrentar um gerente bom e sabendo também o que é enfrentar um gerente estressado. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que até a montagem do currículo vocês têm tutorial aqui nesse canal. Se inscreva, deixe comentários, vamos trocando ideias, que é dessa maneira que eu vou conseguir ajudar vocês e vocês também ajudam o canal a crescer. um abraço e até o nosso próximo vídeo com um novo vídeo de exploração.